Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, é preciso eliminar lixo e entulhos, tudo que possa acumular água. Esta semana, equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Pato Branco trabalham na coleta desses materiais no bairro São Roque, logo após ser a vez do Morumbi. Um trabalho conjunto com a Vigilância em Saúde. Nós continuamos ainda esse trabalho ininterrupto, como o trabalho das agentes de endemias em campo. Então, nós estamos encerrando o ano epidemiológico agora, que são as altas temperaturas, estão começando agora a encerrar. E na entrada do inverno agora, é uma segunda etapa do nosso trabalho, onde é dar continuidade com o mutirão de limpeza e dar continuidade com o trabalho dos agentes de orientação, para que sejam retirados os potenciais criadouros de qualquer tipo de ambiente, a partir desse momento agora. Então, o trabalho não para. A Secretaria de Saúde de Pato Branco emitiu nesta segunda-feira um novo boletim epidemiológico. De julho de 2023 até agora, são 10.255 notificações da doença e 2.063 casos confirmados. Destes, 1.422 são autóctones. Foram contraídos no município. Um óbito foi confirmado. Um homem de 67 anos, morador do bairro Menino Deus. Outra doença que preocupa é a chikungunya. Nesse período epidemiológico, já são 72 notificações. 33 casos seguem em investigação e 31 casos foram confirmados. A maioria deles no bairro Planalto. É o maior número de casos da doença na história do município. Os números ainda vão subir porque ainda não começou a esfriar para diminuir a circulação do vetor. Então, ainda nós temos muitos casos acontecendo. O caso de dengue, nós estamos com aproximadamente 2.060 casos de dengue. Chikungunya, nós temos também, está se espalhando no município também. Começou na zona norte da cidade, mas já está vindo. Então, todo cuidado é pouco, né? Em relação aos criadores, em relação aos cuidados com a pessoa. O uso de repelente ainda em quando tiver muito calor, para que o vetor não venha picar essa pessoa e disseminar a doença.